Policiais rodoviários e estaduais fizeram uma abordagem, uma S10, ali perto de Porecatu. Eles iam encontrar, amigo, um monte de coisas made in Paraguai. Quer dizer, made in Paraguai nada, né? Paraguai não fabrica nada, né, amigo? Paraguai importa de diversos países, não cobra impostos e por isso consegue vender mais barato. É por isso que tem muito contrabandista que vai lá buscar as coisas, né? Você sabe o que os policiais apreenderam ali? Mais de um milhão de reais em mercadorias. Todas essas mercadorias apreendidas foram encaminhadas para a Receita Federal para que esses materiais pudessem ficar apreendidos. Ô, os caras estão indo buscar e estão indo buscar, como diria um amigo meu, de com força. Lá no Paraguai, né? Estão folgados, é, mas só que a polícia rodoviária aqui está dando bote. Policiais rodoviários estaduais abordaram uma caminhonete S10 na PR-170 em Porecatu, na revista Diversos Produtos Eletrônicos Contrabandeados do Paraguai. A mercadoria avaliada em um milhão de reais. Ô, Subalves, mais um belo dombote da polícia rodoviária, esse material todo aí, né? É, ontem a polícia rodoviária, durante a operação Norte Seguro, conseguiu essa importante apreensão ali na região de Porecatu, onde foi abordado um veículo S10, e cuja traseira desse veículo estava carregada de mercadorias oriundas do Paraguai. Uma carga valiosa ali, Subalves? Sim, diversos equipamentos de alto valor, né, muitos eletrônicos, e com isso a carga tem um valor aproximado de um milhão de reais. Duas mulheres, Sub, que foram detidas ali? É, a princípio foi identificado nesse veículo duas mulheres, né, que estavam de posse desse veículo, sendo qualificada e encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal para autuação. As mulheres para a Polícia Federal, esse material para o pátio da Receita, para fazer uma contagem, ver a verificação, procedência, enfim? Sim, devido a grande quantidade, né, o pessoal da Receita Federal estava ali nas mediações, foram até o local, lacraram esse veículo e encaminharam para o pátio, né, da Receita Federal, para fazer uma conferência mais detalhada. Sub, Alves, geralmente são homens que são presos, né, dirigindo, às vezes um só, né, agora duas mulheres tentando aquela disfarçada, né, mas a equipe foi mais astuta. É, essa, o transporte por mulher é mais incomum, né, mas essas, infelizmente para elas, né, elas foram abordadas e mais uma grande apreensão realizada pela Polícia Rodoviária Estadual. E a Polícia Rodoviária com as operações constantes, né, Sub? Sim, a Polícia Rodoviária está desenvolvendo diariamente essas importantes operações e com isso está tirando aí do trajeto mercadorias contrabandeadas, drogas, né, e armamento e munição. No caso das mulheres é contrabando ou descaminho, né, Sub? É, elas foram autuadas por esse motivo.